E aí pessoal, aqui é o Leo e hoje vim trazer para vocês uma sugestão de aplicativo para Android. É esse aplicativo aqui, Rocket VPN, ele é um aplicativo muito leve e a instalação dele é totalmente grátis. Então eu vou abrir para mostrar para vocês. Para que serve esse app, o Rocket VPN? Basicamente você consegue ter uma navegação segura, ou seja, tudo que você fizer enquanto você navegar na internet, usar aplicativos que necessitam a internet, não vai ficar registrado no seu aparelho. Tudo é feito de forma anônima e segura. É ótimo esse aplicativo por causa disso. Além disso, ele tem uma outra função e quando você conecta na rede aqui VPN do app, o que acontece? Você consegue utilizar aplicativos ou sites que são bloqueados em certos lugares. Por exemplo, tem lugares por aí que os caras bloqueiam o acesso do Facebook, do Skype, o que mais? WhatsApp. Então você consegue conectar em uma rede de outro lugar, de outro país. E como consequência, você consegue acessar esses sites e serviços, aplicativos e tudo mais. Ok, como é que funciona? Quando você abre o aplicativo, você clica nesse ícone aqui, que é para ativar a conexão VPN do app. Ele manda um pouquinho para conectar, normal, ok, conectou aqui em uma rede dos Estados Unidos. Está vendo aqui, usa. E quando você instala o aplicativo, ele te dá 500 MB. Então você tem aí 500 MB para testar. No caso aqui, eu só usei 0.18 MB, bem pouquinho ainda. Eu tenho 99% ainda para usar. Então conectou na rede dos Estados Unidos. Se eu quiser, eu posso vir aqui embaixo e mudar a localização. Eu posso conectar uma rede, deixa eu ver, do Chicago, Singapura, Amsterdã, Londres e assim vai. No caso aqui, o melhor sinal atualmente é de Miami e Nova York. Então eu vou deixar aqui Miami, que são lugares mais próximos do Brasil. Outra coisa, vamos dizer que você usou uns 500 MB, gostou pra caramba do aplicativo, você pode usar por mais 7 dias sem pagar nada. Então você vem aqui, inicia aqui a versão trial, clica aqui. Aí você conecta uma conta do Facebook, não, do Google, sua conta do G+, ou com algum e-mail. Aí você tem 7 dias de uso ilimitado do app. Ok, então é isso. Como eu falei, você consegue acessar redes, sites, serviços que são bloqueados em vários lugares, utilizando aqui uma rede que você quiser, Miami, sei lá, Nova York, Londres. E como eu falei também no começo, você tem uma navegação totalmente segura. Tudo que você fizer na internet, utilizando aqui o Rocket VPN, vamos dizer assim, é como se você não tivesse feito nada. Nada é registrado, nada fica no seu aparelho. Então é sensacional um aplicativo aí que vale a pena ter no Android. Então se você é um usuário Android, faça o download e teste pra ver se você também vai gostar. O link pra download está na descrição. Além disso, tá aparecendo uma anotação na tela que te leva direto pra Play Store. Então você clica na anotação, se você tiver no PC, é claro, e vai pra Play Store e manda instalar o aplicativo. O que acontece? Quando você pegar o seu celular, o aplicativo vai ser automaticamente instalado pra você. Você não precisa entrar na Play Store, procurar pro aplicativo, mandar instalar e tudo mais. Você manda instalar pelo próprio PC e quando você abrir o celular, o aplicativo é instalado. Além disso, saiu um review lá no site. É um post falando um pouquinho mais do app. Pra você que quer saber mais, clica aí no link na descrição ou na anotação na tela e dar uma olhada no review, vale muito a pena. Então é isso, eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.